Mercado de automóveis dá sinais de recuperação e o Chevrolet Onix retoma sua posição de liderança. Vamos conferir. Os números oficiais foram divulgados pela Anfave, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, e a produção de veículos cresceu cerca de 24% em agosto. No total, no último mês, foram produzidos mais de 210 mil automóveis comerciais leves, caminhões e ônibus. Nos primeiros oito meses do ano, foram produzidos cerca de 1 milhão e 100 mil, o que representa uma queda de quase 45% com relação ao ano passado, resultado da pandemia do coronavírus. Infelizmente, as exportações ainda mostram queda. De julho para agosto, a queda foi de 3,4%. Mas se a comparação é com o mesmo mês do ano passado, a queda de quase 45%. No total, foram exportados para outros países cerca de 28 mil unidades no mês de agosto, e no acumulado do ano, foram exportados cerca de 177 mil veículos. Depois de perder a liderança por apenas um mês, nos últimos cinco anos, o Chevrolet Onix voltou ao posto de carro mais vendido do país. O modelo da Chevrolet retomou sua posição de destaque que, no mês passado, tinha sido do Volkswagen T-Cross, que agora caiu para a quinta posição do ranking. Em agosto, foram comercializadas cerca de 10.600 unidades do Chevrolet Onix, contra 8.690 da picape Fiat Strada, que ocupou a segunda colocação, seguida pela Hyundai HB20, com cerca de 8.400 unidades, o Volkswagen Gol, com um pouco mais de 7.900 unidades, e o T-Cross, com cerca de 6.400. Em sexto lugar, ficou o Fiat Argo, com um pouco mais de 6.000 unidades comercializadas, e, na sequência, a Chevrolet conseguiu emplacar dois modelos, o Onix Plus e o SUV Tracker. Fechando o top 10 dos carros mais vendidos no último mês de agosto, os modelos Jeep Compass e Renegade. Fiat Argo, com um pouco mais de 6.000 unidades comercializadas, e, na sequência, a Chevrolet, com um pouco mais de 6.000 unidades comercializadas, e, na sequência, o Fiat Argo, com um pouco mais de 6.000 unidades comercializadas, e, na sequência, o Fiat Argo, com um pouco mais de 6.000 unidades comercializadas, e, na sequência, o Fiat Argo, com um pouco mais de 6.000 unidades comercializadas, e, na sequência, o Fiat Argo, com um pouco mais de 6.000 unidades comercializadas, e, na sequência, o Fiat Argo, com um pouco mais de 6.000 unidades comercializadas, e, na sequência, o Fiat Argo, com um pouco mais de 6.000 unidades comercializadas,